Eu peço a sua inscrição no canal, ó, chegou a fazer alguns dias aqui a nossa placa de 1 milhão de inscritos e chegou também lá pra minha mãe, eu mandei pra minha mãe, a placa de 100 mil inscritos do nosso segundo canal, que é o canal Tiago dos Reis, é uma placa um pouquinho menor. Quando ela vier me visitar, ela traz a placa pro desespero dos bolsonaristas, por isso eu peço a sua inscrição. E quem é inscrito, verifica se o YouTube não tirou sua inscrição, porque eu fiquei chocado com o número de comentários de pessoas dizendo É, Tiago, o YouTube também tirou a minha inscrição quando eu citei isso num outro vídeo. Quem não é de comentar muito no canal, eu peço que você faça um comentário com pelo menos 3 palavras nesse vídeo, porque senão o YouTube pensa que algumas contas são robôs, ou que foram cadastradas por erro no canal, inscritas por erro, e aí o sistema do YouTube acaba tirando a inscrição automaticamente. Mas se você comenta uma vez por semana, pelo menos, aí isso tende a acabar. O algoritmo do YouTube considera comentários com mais de 3 palavras e não considera emojis, diferente do do Instagram. Falemos aqui do assunto do vídeo, que são os patriotas, causando briga na prisão. Nesse final de semana de Páscoa, teve visita aí em vários presídios do Brasil. Acredito que em todos os presídios do Brasil, teve aí visitação. E tiveram alguns familiares de patriotas que, eu vou falar, estão bem tristes, porque não conseguiram visitar seus familiares. Gravaram aí familiares de um patriota, vou te mostrar o vídeo já já. Patriota. Patriotário. Gravou vídeo dizendo o seguinte, que não conseguiram visitá-lo 15 dias atrás. As visitas são a cada 15 dias. Não conseguiram visitá-lo 15 dias atrás e não conseguiram visitá-lo nessa Páscoa. Só a esposa conseguiu visitar, a mãe foi barrada. Por quê? Porque estava causando confusão. Aí você deve estar pensando, confusão lá na Papuda, Tiago? Não, porque esses patriotários, quando eles foram presos, eles pediram para serem transferidos para suas cidades. E não para ficar em Brasília, na Papuda. Lembremos, se você pegar os presídios aí do Brasil, o presídio da Papuda é um dos melhores em qualidade, tá? Assim, até em tratamento aos presos, tudo mais, a gente sabe como são as condições carcerárias no Brasil. Não é nada bom. Não estamos na Noruega. Que, olha, eu acredito que um presidiário na Noruega vive muito melhor do que 50% dos brasileiros, talvez. Bem, apartamento com quarto e sala, TV, tem... Dependendo do crime que cometeu, tem até internet no negócio. Pois bem, bom, tem presídio no Brasil que também tem internet. Os caras ficam dando golpe o dia inteiro, né, de dentro do presídio. Mas, enfim, outro nível lá. Mas no Brasil a gente sabe que é ruim a coisa. E aí, eles estavam presos na Papuda, os meninos na Papuda e as meninas na Colmeia, como gostaria a Damares. Aí, pediram transferência. Alguns continuam lá, na Papuda e na Colmeia. Outros se transferiram. E aí, um dos bolsonaristas conseguiu... Um dos que invadiu, depredou tudo no dia 8 de janeiro, ele foi preso em flagrante e, depois de quatro meses, foi solto. O Alexandre de Moraes, eu vou te falar, se tem um erro que cometeu o Alexandre de Moraes aí nos últimos quatro anos, quase não, cinco, né, desde que começou o inquérito das fake news, o erro do Alexandre foi que, às vezes, ele foi clemente demais. E com fascista, com nazista, com nazifascista, você não pode dar meio passo atrás, mas nem pra pegar impulso. Isso não existe. Ah, mas eu vou dar um passo atrás pra pegar impulso. Não! Pegue impulso de onde você tá. E toda vez que ele foi clemente demais, aconteceu alguma coisa e esses bolsominions provaram que eles não mereciam tal misericórdia e tal clemência. Pois bem, eu lembro quando ele soltou Oswaldo Eustáquio, porque Oswaldo Eustáquio falou que ficou paraplédico. Ele é o único paraplédico que eu já vi na minha vida que ele ia ajeitar na cadeira de rodas, aí ele dava uma levantadinha, assim, com o pé. O cara tá paraplédico, ele tá na cadeira de rodas, assim, de repente ele levanta, assim, eu falo, peraí, sem usar, não! Eu falo, peraí. Eu vi gente falando, ah, mas ele é paraplédico, ele mexe as pernas. Eu lembro quando eu era criança, tinha um menino na minha sala que ele era, eu tinha uns nove anos de idade, ele era paraplédico, ele mexia as pernas, ele tinha, acho que ele teve poliomelite quando era mais criança. Então ele mexia as pernas, ele quase andava. Acredito até que com fisioterapia voltaria a andar. Mas o caso do Oswaldo Eustáquio não tem os detalhes. Enfim, ele falou lá que se machucou na prisão, que isso era uma tortura, o Alexandre soltou, e aí depois o Oswaldo Eustáquio estava envolvido naquela lá de tentar explodir o aeroporto de Brasília. E estava envolvido lá nos atos terroristas no dia 12 de dezembro de 2022. Lembremos que queimaram ônibus, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, fizeram lá um escarcel os bolsonaristas. Pois bem, o Alexandre de Moraes também teve clemência com um patriota. Eu vou te mostrar que os familiares dele, as familiares dele, quase chorando. Por quê? Porque esse patriota está em apuros. Olha, quando se eu falar patriota, entenda patriotário. É que a palavra é muito grande. Aí eu vou falar... Olha, está muito engraçado isso aqui. Está muito engraçado. Esse vídeo podia estar em comédia. Eu dou muita risada quando eu vejo. A culpa não é das familiares. Talvez seja até bolsominions. Mas não eram elas quem estavam lá no dia 8 de janeiro dando golpe. Muito provavelmente devem ter dito para ele não ir. Duvido que a esposa queria ficar sozinha em casa com filhos e tudo mais. Mas os imbecis foram. E aí, olha só. Vamos lá. Um trecho do vídeo. Sejam bem. Meu nome é Maria de Fátima. Essa aqui é a minha mãe, Maria Aparecida. Nós somos a família, parte da família de Marcos Soares Moreira. Marcos Soares é um preso político, um dos presos políticos que vocês têm ciência. que retornou à prisão depois de um descumprimento de medida cautelar no mês de setembro do ano passado. Eu estou fazendo esse vídeo aqui como pedido de socorro. E peço a todos vocês aí que façam a divulgação. Façam esse vídeo chegar. As autoridades, a Secretaria de Segurança Pública, podem divulgar onde for necessário. Porque eu estou fazendo esse vídeo a pedido do meu irmão. O meu irmão, hoje, eu vim visitá-lo. Minha mãe não conseguiu entrar. Na visita, há 15 dias atrás, nós não conseguimos fazer a realização da visita por uma suspensão, devido a uma ocorrência dentro da cela, uma briga que teve entre detentos envolvendo o meu irmão. Eu falei esposa, ela é irmã. Tá. E se eu beijar dois dias, eu comecei que ela é bem bolsominion, como eu falei. Bolsominion também. Só que ela e a mãe não foram lá e invadiu o assédio dos três poderes. Quem foi? Eu, o pátrio otário. Então, o Marcos foi lá. Aí ele foi solto quatro meses depois, tá? A linha do tempo é essa. Janeiro e tal, foi solto em maio. Ficou três meses solto. Mais ou menos. E aí, ele descumpriu medidas cautelares. Usar tornozeleira, não fazer post nas redes sociais. Descumpriu o Marcos. Olha, lembremos, são mais de 1.500 terroristas que foram presos no dia 9 de janeiro de manhã. Boa parte deles foi solta. A grande maioria já está respondendo em liberdade. Alguns já foram condenados e já voltaram para a jaula, depois da condenação. Dos que estão respondendo em liberdade, eu fiquei sabendo de vários casos em que eles descumpriram medidas cautelares. Principalmente a de não se manifestar nas redes sociais e a da tornozeleira. Eu lembro o Daniel Silveira, quando ele estava com tornozeleira, ele deliberadamente quebrava a tornozeleira. Ele quebrou a tornozeleira dele pelo menos 27 vezes. Depois ele se recusou a usar a tornozeleira. Aí o Alexandre de Moraes deu uma multa de 15 mil reais por dia que ele não usasse tornozeleira e ele passou a descumprir essa medida e a multa dele começou a aumentar, aumentar, aumentar. Estamos falando aí de 450 mil reais por mês de multa. 15 mil reais por dia. E ele não estava nem aí. Acabou preso e com uma multa de mais de 2 milhões e 600 mil para pagar. É... Inteligentão, hein? Inteligente. Se ele usasse a tornozeleira, o Daniel Silveira, direitinho, o Daniel Silveira estava solto até hoje. Não estava preso. Ele... Ah, ele já foi condenado. Então estava preso já. Já estaria preso novamente. Mas ele teria respondido o processo inteiro em liberdade. E ele não teria sido preso no dia que foi porque quando ele foi preso ele ainda tinha ali um embargo de declaração que ainda faltava ali umas semanas para julgar. Então ele seria preso algumas semanas depois. Mas, veja, resolveu quebrar. E 2 milhões aí e tanto. 2 milhões e 600 e poucos mil que ele vai ter que pagar que ele não ia precisar ter pago. Olha só. Então o Marcos aí estava solto. Estaria solto hoje. A esmagadora maioria dos terroristas ainda não foi julgado. O Marcos ia ficar solto um tempão. Um tempão até ser julgado. Tem processo aí que talvez não seja julgado ainda nem esse ano. porque são mais de 1.500. Então obviamente demora. O STF está julgando aí de 15 em 15, 20 em 20. Às vezes julga 30. Mas pô, são 1.500. Demora. E aí E aí E aí